Desde a assustadora cuca, o negrinho do pastoreio e as bruxas de Florianópolis, existem diversas outras criaturas assustadoras e fascinantes do sul do Brasil. Eu sou o Jambrão e hoje vamos conhecer as diversas lendas dessa região. Então pegue seu chimarrão e simbora para o vídeo. A Lenda da Cuca A cuca é uma bruxa velha com pele enrugada, com imensas unhas, grandes cabelos loiros e com a cabeça de um jacaré. Segundo a lenda, ela vive em uma caverna em meio às florestas, criando poções em seu grande caldeirão, dormindo apenas uma vez a cada sete anos. E por fim, raptando e devorando crianças desobedientes. Após mil anos de vida, antes de morrer, dela surge um ovo. E desse ovo surge uma nova cuca, ainda mais cruel. Essa lenda tem origem na Península Ibérica e veio para o Brasil durante o período da colonização. A nossa cuca para eles é o famoso Bicho Papão. Na Espanha, ela saia pelas ruas à noite do feriado de Corpus Christi assustando e devorando as pessoas. Enquanto em Portugal, ela é bastante parecida com o que se popularizou aqui no Brasil. Por lá, ela é descrita como um ser horrendo com feições semelhantes às de um dragão. Uma pergunta para você que está vendo esse vídeo nesse momento. Na canção Nananeném, que a cuca vem pegar, papai foi na roça e mamãe foi trabalhar. Se papai tá na roça e mamãe foi trabalhar, quem está cantando? É você, Satanás. A Lenda do Negrinho do Pastoreio Ainda no tempo da escravidão, um senhor de um garoto escravo pediu-lhe que cuidasse de alguns cavalos, porém um deles acabou fugindo. Em um ato cruel, castigou o garoto com muitas chicotadas e o lançou em um formigueiro, o levando à morte. Entretanto, no dia seguinte, o próprio fazendeiro se deparou com o garoto e ficou perplexo, pois a criança não apresentava nenhum ferimento em seu corpo. Além disso, ele estava montado no cavalo perdido e ao seu lado estava a Virgem Maria, padroeira do garoto. Desde então, há relatos de aparecimentos de um garoto negro montado em um cavalo pelas fazendas. Atualmente na região sul, acredita-se que se algum objeto esteja desaparecido, o negrinho do pastoreio pode ajudar a encontrá-lo. Basta acender uma vela perto de um formigueiro e pedir com muita fé que o objeto aparecerá. A lenda do pé de garrafa O pé de garrafa é uma criatura humanoide, peluda e aterrorizante que possui uma garrafa em um de seus pés. Essa criatura habita as matas do Paraná e costumava assombrar as pessoas que entravam em seus territórios. Ele tinha o poder de crescer e diminuir de acordo com a situação, tornar-se invisível e imitar as vozes de pessoas. Ele costumava pregar peças imitando as vozes de pessoas queridas para atrair suas vítimas. Após isso, roubava as almas de suas vítimas, as prendendo dentro de uma garrafa e logo devorava seus corpos. A única maneira de escapar dessa criatura era passar por um curso d'água corrente ou acertando seu umbigo para matá-lo. Antes de irmos para a próxima lenda, deixe aqui seu like e comentário dizendo de qual cidade e estado você está vendo esse vídeo. O Baile das Bruxas de Itaguaçu Na praia de Itaguaçu, em Florianópolis, existe uma grande concentração de enormes pedras. Mas segundo as lendas, não são pedras comuns, e sim mulheres, ou melhor dizendo, bruxas que foram amaldiçoadas. Em um passado distante, as bruxas andavam livremente pelos povoados da região, misturando-se com a população local. Mas certa vez resolveram fazer um baile e chamaram as mais temidas criaturas de nosso folclore, como a cuca, o saci, o lobisomem, dentre demais monstruosidades conhecidas. Porém, apenas um ser não foi convidado, e esse ser era o próprio diabo. E o motivo era devido a seu extremo fedor de enxofre e pelo seu senso de superioridade. Pois em sua presença, as bruxas deveriam se ajoelhar e reverenciá-lo, além de serem obrigadas a beijar seu rabo as humilhando. Mas o segredo foi descoberto, e ao som de trovões e ventania, o diabo apareceu na festa, as transformando nas pedras de Itaguaçu. A lenda da erva mate Segundo conta a lenda, a erva mate surgiu após o pedido de um velho pajé ao deus Tupã. O chefe indígena, que era antes tão vigoroso, já via suas forças desaparecer aos poucos com a chegada de sua velhice, o preocupando em encontrar um sucessor, pois ele teve apenas uma filha mulher chamada Yari. Para seu sucessor, escolheu o mais destemido dos guerreiros de sua tribo, o mesmo era a paixão de sua filha. Mas ao casar, ela deveria segui-lo para onde for, mas Yá temia que seu pai não conseguisse o acompanhar em novas jornadas e acabasse morrendo. Mesmo sendo apaixonada pelo bravo guerreiro, a índia mantinha seu amor em segredo e escolheu ficar ao lado de seu velho pai, deixando de lado seu grande amor. Em um certo dia, um pajé desconhecido chegou à tribo e foi muito bem recepcionado pelo velho indígena e por sua filha. Ao amanhecer, o misterioso pajé revelou ser um enviado do deus dos trovões, Tupan. Em sinal de agradecimento ao velho cacique foi entregue uma folha verde com odor bem marcante e instruído a como preparar a bebida. Ao tomá-la, o velho índio sentiu sua energia voltar e desde então voltou a liderar sua tribo em novas andanças. Essa era a erva mate, uma bebida dada aos homens pelos próprios deuses. A lenda da gralha azul Segundo as lendas, logo após Deus criar o mundo, fez um pedido de ajuda a todas as aves, pois precisava que as sementes de araucária fossem espalhadas para gerar novas árvores. Mas a maioria das aves do local ignoraram o pedido de Deus. A gralha negra foi a única que se dispôs a cumprir a tarefa. Assim, Deus a entregou uma semente de pinhão. Ao recebê-la, a ave a colocou no solo e bateu nela com seu bico até que todo o pinhão ficasse enterrado. Esse ato foi repetido inúmeras vezes com as diversas sementes que lhe foi entregue. Com o passar do tempo, as sementes começaram a brotar e posteriormente viraram belas árvores em uma grande floresta de araucária. Em retribuição, Deus transformou sua plumagem negra em uma bela plumagem azul da cor do céu. Para termos uma ideia da importância dessa ave, muitos indígenas a serem coroados imitam o seu canto. E os escravizados africanos acreditavam que nem mesmo o tiro de uma espingarda seria capaz de derrubá-la. Galera, já saíram três outros vídeos aqui da nossa semana especial do folclore. Um da região nordeste, outro do sudeste e outro do centro-oeste. E amanhã será sobre as lendas do norte. Esse foi o vídeo de hoje e não se esqueça de deixar o seu like e comentário. E como de costume, até a próxima!